Vitória, olha o passe pro Mateuzinho, dominou, bateu pro gol, desvia, sobrou o Matheus Gonçalves! Gol do Vitória! Gol do Vitória, 2x1! Fala galera, vamos assistir as reações dos torcedores do Bahia, estavam ganhando de 2x0 e cederão um empate. Se inscreve, curte, compartilha, segue a gente no Instagram, comenta o que achou do jogo e bora pro vídeo! Muito quente, né? A bola não entrou, não tem blá blá blá, porque vai se criar uma coisa de uma bola que não entrou. Então bora embora! Vamos lá, a bola tá rolando no segundo tempo, vem no Cautanga recolhendo, entregando rapidamente agora pra William Oliveira, virou na ponta direita, chega recém de corte, intercepta bem o lance, metendo pra chupa. Que passe pra Cauli, invadiu, pintou o gol, Tassiana, é festa! Festa, festa, festa do Bahia! Dudu se enroscou todo com Caio Alexandre, perdeu a bola, ela volta então agora pra o avanço do Everton Ribeiro, pra Tassiano, pra Cauli, pra Mateuzinho, sobrou pro Matheus Gonçalves pra fazer, colocou festa! Festa, 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 festa! Festa, festa, vai rolar, o povo do vento mandou avisar, que vai rolar a festa, vai rolar, o povo do vento mandou avisar. A tentativa do Leão, volta então pro jogador, Yuri Castilho, invadeu a grande área, caminhou, corte seco, bateu, espalma o goleiro, sobrou, bateu o Gonçalves, é festa! 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 Festa do Leão! Goleiro! Goleiro! Matheus Gonçalves, empate o jogo! Matheus Gonçalves Empata o jogo É do leão do barradão Zé Hugo para Matheusinho Zeca pela direita, pé de bola livre Ela vem por cima no Zeca Vai para o fundo, de primeira para a área Vira, vira, vira Autoriza o árbitro